Olá pessoal, estou aqui para convidar os auditores fiscais de todo o Brasil para conhecerem o ambiente virtual de aprendizagem da Universidade Corporativa Febrafit. E aí aproveitem para fazer um curso 100% online que tem como título Ética, Cidadania e Democracia. Todos os auditores fiscais, agentes do Fisco que se inscreverem nesse curso durante o mês de setembro vão garantir pleno acesso a todas as videoaulas, pleno acesso aos e-books que dão suporte ao curso e a tutoria online. Então é uma excelente oportunidade para visitar o ambiente de educação continuada, o ambiente e-learning e conferirem aí os conteúdos que a Universidade Corporativa disponibiliza para todos os auditores fiscais do Brasil. E aí aproveitem para obter certificação. Essas certificações que vão ser conferidas a todos os alunos do curso vão poder ser utilizadas nos seus programas internos de promoção funcional. O convite está feito, nós vamos deixar o link aqui abaixo do vídeo e espero contar com a presença de todos. Um grande abraço!